Meus queridos irmãos e amigos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje traz como título a visita de Thelma Moss ao Brasil. A cientista Thelma Moss, PhD em filosofia e catedrática de neuropsiquiatria da Universidade da Califórnia, Estados Unidos da América, um nome de alto gabarito na pesquisa para a psicológica mundial, quando esteve no Brasil, veio a convite da Associação Paulista de Medicina. Ela proferiu conferências e conheceu também o Espiritismo, já que ela também é uma das maiores pesquisadoras de reencarnação do mundo. Entrevistada por jornalistas, não temeu, por conveniência profissional, o preconceito científico dizer o que pensava, o que sentia e o que sabia, indagada sobre o que poderia ajudar os homens em seus angustiosos problemas, ela respondeu, acredito, na reforma íntima, como solução para os problemas humanos, tal como é ensinada por Allan Kardec. Um dos presentes interrogou-a, doutora Thelma, no filme que a senhora apresentou sobre o efeito Kirlian, no 11º Congresso Internacional de Parapsicologia, em Mônaco, e aqui na Associação Paulista de Medicina, São vistas as auras de duas pessoas que se estimam, ao emitirem um pensamento de paz e fraternidade, aproximam-se uma da outra, mas quando são inimigas, no momento em que vibram de ira e do desejo de vingança, afastam-se, o que sentiu ao provar em laboratório que o ódio distancia os seres humanos, enquanto que o amor os aproxima e os irmana? Respondeu a doutora Thelma, foi um momento realmente inesquecível, Acredito que seja uma mensagem para a humanidade, asseverou a doutora Thelma Moss. Um outro jornalista fez comprometedora interrogação, Doutora, a senhora está convencida realmente de que dentro de nós existe algo que sobrevive após a morte? Acredito, sem dúvida alguma, foi a afirmação da grande cientista, a doutora Thelma Moss. Então, meus queridos irmãos e amigos, nós que estamos trabalhando nesse campo espírita, nesse movimento cultural com tantas nuances, tantos pontos de vistas, às vezes dissonantes, como só acontece nas agremiações humanas. Então, temos que ter a tolerância, então tentar, acima de tudo, agir com a fraternidade, e não esquecer, jamais, aquele bordão. Se queres a tua paz, e a paz dos outros também, atende a esse conselho, não fale mal de ninguém. Então, é isso, meus queridos irmãos e amigos. Fica aqui, um abraço e o desejo de que vocês tenham um dia repleto de luz. A ti, alma querida. Alma querida é cada um, cada um de vocês que me escutam, é você mesmo que está a escutar. Alma querida, te envio um beijo na alma. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um abração do amigo Bruno Tavares. Um beijo na alma.